A sua cidade de Estância, no sul de Sergipe, já se tornou o principal destino dos foliões sergipanos que desejam curtir um carnaval cultural com concurso de rainha, coroação do rei Momo, concurso de machinhas carnavalescas. E o tradicional, claro, desfile das escolas de samba e quem vai fazer esse convite, dá todas as informações, é o prefeito de Estância com quem eu converso agora. Muito bem-vindo aqui no Sergipe Noir, prefeito Gilson Andrade, seja bem-vindo, bom dia. Me fala sobre essa programação tão cultural e rica lá no município de Estância. Bom dia, Samara, bom dia a todos. A Estância faz um grandioso carnaval. Na verdade, nós já começamos o carnaval a semana passada, no sábado nós tivemos o concurso da Nossa Rainha, o carnaval 2019. No domingo nós tivemos o concurso de machinhas, Estância é o único município sergipano onde se realiza o concurso de machinhas, mantendo essa tradição. Hoje nós teremos o bloco da imprensa, logo mais à noite. Amanhã nós teremos o Recicla Folia, um bloco que sairá amanhã à tarde envolvendo as escolas públicas do município. E a partir de sábado nós teremos a abertura do carnaval na praia do Abaís. Teremos música no sábado, no domingo, na segunda, às três noites. Domingo e terça também nós temos apresentações lá no palco, lá no espaço, lá na praia do Abaís. E na terça-feira à noite nós teremos grande desfile das escolas de samba. Estância é o único município sergipano que mantém essa tradição das escolas de samba. São quatro escolas de samba esse ano na Avenida. Estância nós temos 27 blocos carnavalescos no centro da cidade, nos bairros periféricos, também na praia do Abaís. Então a estância é só festa, a estância é só folia. A nossa cidade já está toda com a decoração de carnaval, tanto as principais ruas da cidade, como também a praia do Abaís. Vamos escutar um pouquinho de música, né? Nós estamos aqui com esse convidado, Vila Nova, que eu conheço o seu sobrenome, são vários Vila Novas lá no estilo de estância. Mas vamos tocar um pouquinho, né? Um pouquinho de música? Vamos lá. Bom dia, gente. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. É esquemando e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar, daria o mundo a você se preciso. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz, feliz e canto só porque amo, amor, você. Aqui que está do outro lado, que bacana. Vamos reforçar o convite? Isso aí é um pouquinho do que nós teremos lá na Praia do Abaís e também do que nós teremos lá na cidade de estância. Pois é, tem a Praia do Abaís, tem a Praia do Saco, estância é destino, com certeza. Isso, e nós teremos também em três povoados, povoado Miranguinha, no povoado Rio Fundo 3, no povoado Farnaval, no domingo e na terça, também nós teremos carnaval nessas três localidades. Então, estância é muita alegria, a cidade está preparada para receber todos aqueles que queiram brincar o carnaval, que queiram se divertir. Nós teremos, nas noites, nós teremos total segurança, 80 pessoas na equipe de segurança, 40 guardas municipais, a polícia militar, a polícia civil, para fazer a segurança devida, para que você possa comparecer à Praia do Abaís e curtir o carnaval com muita tranquilidade. Vamos finalizar o programa com música? Vamos finalizar e bom final de tarde aí, o dia, até amanhã, às 8 horas e 20 minutos. Fica aí com música, tchau!